Fala amigo da Vastan, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo, hoje a gente vai estar falando como está escolhendo a bateria ideal para sua embarcação, para o seu motor de polpa, mas antes disso eu quero pedir para vocês se inscrever no canal para a gente estar crescendo aos poucos, curta aí os nossos vídeos, esteja mandando para os seus amigos, nos segue nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook e vamos para o vídeo. Bom, vamos começar aqui mais um vídeo, vamos estar falando aqui qual bateria deve estar escolhendo. Primeiro ponto que eu queria destacar para vocês é a bateria, tem que ser uma bateria automotiva para sua embarcação, por quê? A bateria automotiva ela tem como princípio ela liberar uma grande carga no curto período de tempo, digamos se ela é uma 60 amperes, ela consegue liberar 60 amperes no curto período de tempo, comparado a uma bateria estacionária esse tempo, tá? E também é uma bateria que foi feita para estar sempre recarregada, sempre com uma carga elevada, nunca baixar de 90, 80% de carga, tá bom? Então vamos para o meu exemplo, você tem um motor aí que utiliza partida elétrica, vamos pegar um 40, lá no manual dele diz que necessita de 18 amperes para dar a partida no motor, para o motor de partida né, conseguir dar a partida na engrenagem no motor, os acessórios são necessários, porém muitas vezes a gente faz utilização de alguns acessórios, como a gente tem um vídeo dos acessórios necessários para o registro junto a capitania, se o seu barco tiver mais de 5 metros, o link aí tá aqui em cima do vídeo, então você tem alguns acessórios que também fazem a utilização da carga da bateria, então uma regrinha básica que a gente põe é o sempre utilizar o dobro de carga que é recomendado no manual, que a gente coloca aqui principalmente na Titan, porque se você utiliza 18 amperes para dar a partida e tem alguns acessórios, luzes de boreste bombordo, bomba de porão, tem um painel elétrico, uma tomada 12 volts, recomendado seria dobro de 18, 36, não tem bateria de 36, uma bateria de 40 amperes e assim em diante, a gente tem um motor, por exemplo, motores maiores, motores de 90 a 150 HP, que recomendação uma 60 amperes, a gente coloca 120 amperes, não tem 120, pode estar fazendo a utilização de duas baterias, uma bateria para, geralmente a gente reserva uma bateria para o motor e outra bateria para o sistema elétrico, tem aqui por exemplo a chave geral, que ela tem desligado uma bateria, duas baterias e ou somente a segunda bateria, quando você for para navegação, você geralmente põe para as duas baterias e quando tiver com o motor desligado, ouvindo somente o som, somente com a luz ligada, você põe somente para a bateria daqueles acessórios e isso é uma dica muito importante também que eu queria trazer para vocês, porque se uma bateria descarregar, você vai ter a outra para dar a partida no motor, motores de 175, 200, 300 HP para cima, é recomendado uma de 100 amperes, então você coloca duas de 100 amperes, que também vai suprir totalmente. E um ponto de segurança que eu queria trazer para vocês, que as baterias elas não devem ficar soltas na embarcação, eu sei que elas têm um peso elevado, muitas vezes ela consegue ficar no local só por conta do seu peso, mas o ideal, coloque numa caixa de bateria, se possível prenda, prenda ela com elástico, prenda ela com cintas, aquelas cintas de catraca e também se precisar, coloque numa caixa de bateria fechada específica para ela. Então é esse vídeo que eu queria trazer para vocês de maneira bem simplificada, como está escolhendo a bateria, olha a carga necessária para dar a partida no motor, coloque o dobro que isso vai estar resolvendo sem nenhum problema, não tem problema usar a bateria a mais, tá bom? Não tem problema ficar sobrando amperes a mais, desde já eu peço para vocês, se inscreve no canal, clique em curtir no vídeo, manda para os seus amigos para eles estarem tendo a noção de como escolher uma bateria ideal, né? Um motor de polpa, a gente sabe que também entre outras partes aí o som, que quando tem som, quando tem motor elétrico, é sempre recomendado ter duas baterias, porque eles puxam bastante carga. Então é isso que eu queria trazer para vocês, um grande abraço, vá com a sorte, vale titã!